Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Words com os da Ilds aqui no canal do Aki, mas por exemplo vocês comigo, vamos continuar nossa campanha, lembrando que essa série aqui só tá acontecendo graças ao seu respaldo, continua dando seu respaldo positivo, hein, você tá carregando essa série aqui nas costas, tá, então se você gosta de Distant Words assim como eu, eu amo Distant Words, galera, pra mim é o melhor 4x que existe, tá, então continua deixando o apoio aí, galera, essa série tá muito louca, né, tá muito louca, porque primeiro os piratas não gostam, daí a gente começa a atacar os piratas, daí os piratas não conseguem lidar com a gente, então a gente continuou roubando tecnologia dos piratas, mas agora os piratas nos protegem, depois vem uma escassez de recursos gigantesca, tá muito louca isso aqui, tá, até que a gente consegue ir atrás dos recursos, e agora a gente tem estações de geração e finalmente nós estamos começando a alavancar nossa economia de alguma forma, no episódio de hoje a gente vai continuar tentando alavancar essa economia, pesquisando algumas coisas ali baseadas na economia ainda, pra depois focar mais ainda na, na nossa, na nossa parte militar, né, lembrando que os Dayuts, todo mundo odeia eles, eles são insanamente hostis com outras raças, então colonização pacífica, diplomacia, essas coisas geralmente não é uma opção, tá certo? A não ser que tenha bons caras, bons caras geralmente gostam de Dayuts, vai saber porquê, e vamos continuar galera, vamos pra jogatina, tá bom? Galera, então vamos lá, deixa eu soltar aqui, já pra deixar as coisas acontecerem, tem umas naves minhas andando por lá e pra cá, justamente porque tem esses caras aqui vindo me encher os patová, tá vendo? Galera, essa linha de defesa aqui é a nossa Force Defense Force que nós criamos, que não são as naves que nós ganhamos, mas nós criamos ela, só pra relembrar aqui vocês, com os Velocity Shards, que são armas poderosíssimas aqui, né galera? Galera, são armas bem além do que nós jamais teríamos nesse momento, então, por isso que a gente tá conseguindo fazer esse estrago aqui, mesmo com naves dos piratas, lembrando que os piratas, eles começam tecnologicamente muito mais avançado que a gente, tanto que, olha isso aqui, ele deve ter dado um, dois tiros aqui, né, então ele já quase destruiu uma das nossas naves, somente com isso, e agora ele tá tomando bastante tiro ali, provavelmente ele vai ser desativado. Deixa eu ver, ele tá avariado, deixa eu ver se a gente estragou o Warp Bubble dele, não, não estragou não, ele vai conseguir viajar, ele vai conseguir ir embora, certo? É, ele tá com os Fishing Reactor, tá tudo normal ali, a não ser que a gente estragou ele agora, não, ainda não estragou não. Velho, que sorte, que coisa pra... O jump dele ainda tá normal, o cara vai fugir por muito pouco, mas muito pouco, galera. Tá, ele tá falando pra gente investigar alguma coisa aqui em Primes, é isso? Uru Cable System. Aqui? Será que eles... What the hell? Cara, atribui aí então, investiga aí, porque eu não entendi o que que é isso, não. Será que tem alguma coisa aí, investiga aí. Investiguei, pronto, ok. Deixa eu rodando aí, galera, nós estamos fazendo Expanded Civilian Chips aqui. E só pra deixar claro, nós já fizemos crash nessa coisa aqui, né, então tá bem mais rápido, 1.8 anos. O que que tá rolando? Nós estamos roubando o que? Exploration Scanner, Exploration Scanner é insanamente necessário. Eu poderia pagar esses 3K aqui pra gente ir fazer uma amizade desse cara e ganhar esse Lost Moon Consortium aqui e tudo mais, tá? No System Map. Só pra fazer uma moral com esses caras? Acho que talvez vale a pena. Não, não vale não. Tá muito dinheiro por nada, só pra uma amizade que eu nem sei se vai ser sustentável, pra ser muito sincero. Deixa eu colocar esse espião lá de novo, galera. Vai lá neles, vamos com o Research Information, vamos aqui com o quê? Era Basic, o que que a gente tá... Não, era... Era Exploration Scanner, Exploration Scanner, isso aqui. Tá. O que a gente tá tentando pegar. Penso que é uma das coisas que a gente tá indo atrás no próximo, tá vendo? Inclusive, eu vou roubar essa tecnologia ao invés de pesquisar ela. Acho que é melhor. Vai ser uma tecnologia a menos pra gente pesquisar, eu meio que gosto da ideia. Tá, galera, deixa eu ver como é que tá os construction chips aqui, não tão fazendo nada. Seria interessantíssimo que nós fizéssemos Research Station. Eu tô com um problema com as nossas Research Station justamente porque a gente não tem ali as paradas que precisaria pra construir. Principalmente o Dirillion Quartz. E nós não vamos conseguir isso tão cedo, tá, galera? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Ship Design e eu vou vir aqui na Research Station. Deixa eu dar um upgrade nela, rapidão. E nessa Research Station, o que que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu até ver aqui. Eu tenho os dois Research Labs. Tem todas as paradas ali. Nós vamos adicionar nela um Recreation Center pra diminuir aqui o custo dela, ó. 454 foi para 438, tá vendo? A gente já diminuiu o custo dela só adicionando isso, ok? Eu vou tirar essas armas gigantescas dela. Nós vamos colocar simplesmente os Velocity Short e Médios. São bons também, tá? E já vão dar uma boa proteção pra gente. Mas que pelo menos vai nos possibilitar construir isso aí. A gente não tá conseguindo nem construir, tá certo, galera? Então, eu acho que isso aqui é uma boa ideia pra gente. Eu acho que isso aqui tá ok. Então, isso aqui é o Retrofit Prazer e Assistência de nível 4. A gente poderia expandir um pouquinho mais essas estações de pesquisa, certo? Então, tá ótimo. Vamos ver aqui. Eu ainda não consigo pegar porque falta Cúprica, velho. Falta Cúprica. A gente não tem lugar pra pegar Cúprica, por incrível que pareça. Tem um outro ponto que a gente poderia estar pegando Cúprica. Qual que é o outro ponto? Não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. Cúprica. Não tem, não. Tá mentindo pra mim. Não tem, não. Não tem, não. Todas as estações que nós já poderíamos pegar, a gente já tá pegando. Eu realmente preciso descobrir Cúprica. Ah, o que me faz querer pegar Exploration Scanner de novo? Não vale a pena, né? Não vale. Mais duas vezes que o meu cara conseguir fazer isso aqui com sucesso, a gente completa. O que tem aqui? Achei mais um recurso aqui, maravilhoso. A gente já tá minerando aqui, né? Então, isso é muito bom. Beleza? Lembrando que aqui nós estamos com os Deflection e estamos com os Velocity Short. Tá ótimo. Legal, galera. Legal, 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 legal. Deixa eu só lembrar uma coisa. A nossa segunda frota de defesa, a First Defense Frota. Você tá machucado, você deveria se arrumar. Você tá utilizando exatamente o Velocity Short, né? Ok. E a outra frota, a Player Force, você, o Hive Escort e tudo mais, você tá usando o Railgun. Tá bom. Eu só queria ver isso. Quais tipos de armas que vocês estavam usando. Tá tranquilo. Tá tranquilaço por enquanto, galera. Tranquilaço. Vocês estão parados aqui. Esse cara tá fazendo o que aqui? Sem missão. Builder. Então, vai dar... Vai dar refill no Primus ali, porque daí quando eu fizer isso, eu não preciso voltar pra lá. Eu tenho um Construct on Research, que seria maravilhoso a gente justamente construir isso aqui agora. Ficou maravilhoso. Eu não sei de Kuprika. Velho do céu, falta Kuprika, velho. Quem diria, né? Kuprika é um bagulho que quase nunca falta. Aqui, faltou. Dá pra ver nos Charters aqui, ó. Ó, Kuprika. Tem um... Tem um 8. Preciso de bem mais que isso. A gente só tem uma estação pegando Kuprika. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. A minha única estação pegando Kuprika... Vou achar ela aqui, galera. É essa aqui, ó. Só que ela pega numa velocidade muito lenta, tá vendo? Por quê? Porque não tem mesmo, galera. Ah, é porque não tem mesmo. O único lugar que tem Kuprika, em teoria... É aqui. Tá vendo? E é 1% esse Mining Rate aí. Kuprika vai ser um limitador gigantesco aí pra gente. Aqui tem Mabner e Steel. Nossa, gente, o quê? Evaded e pegou uma Exploration Scanner. Provavelmente, mais uma vez que ele faça isso, a gente termina. Vamos continuar, então. Search. E vamos aqui no Exploration Scanner, certo? Vamos lá. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Exploration Scanner. Exatamente isso aqui. Bom, só vai. Exploration Scanner tá quase lá. Mais uma vez que ele pegar, a gente termina. O que já vai nos ajudar insano. Muito, sabe? Porque Exploration Scanner vai nos permitir... Ah, Mabner. Não, não quero construir nada em Mabner, não. É melhor utilizar a Kuprika pra pegar outras coisas. Por exemplo, Necroz Stone. Necroz Stone não vale a pena. Cara, tem um fonte de Necroz Stone? Então, deixa eu olhar. Production Shortage. Prioridade, na verdade. Dirilion, que eu não tenho. Ok. Zentabium, Loros. Eu gostaria de ver Necroz Stone. A gente tem local pra pegar Necroz Stone. Cadê o negócio? Ele é Meet Necroz Stone. A gente já tá pegando. Eu tenho dois lugares pegando Necroz Stone. Deveria ter olhado aqui, né? Esse lugar aqui que a gente tá pegando Necroz Stone. Então, não é uma... Uma necessidade tão grande assim de Necroz Stone, não. A gente não precisa pirar aqui, não. Prioridade, né? Já tá aí em prioridade. É, a gente não precisa construir nenhuma estação agora, pra ser muito sincero. Quer me vender alguma coisa? Eu não quero comprar. Obrigado. Elas tão vindo aqui de novo. Aonde? Fugiram, né? É, não tô aqui mais não. Mine Station pegar Mabinar? Não, cara. Não quero. Não faz sentido eu pegar essa Mine Station. É melhor, inclusive, que a gente construa aqui a Research Station nesse lugar, que tem 17% de construction speed ali. Isso é bem melhor. O que a gente pegou aqui? Uh, Vodcom! Vodcom é maravilhoso pra gente, galera. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Não vou reclamar, não. Vou pegar o Research Labs. Research Labs aqui pra dar crash. Isso aqui vai custar 11 mil. E aí? Então, não tem o que fazer também, né? É esperar, galera. É esperar. Mais uma Research Labs sendo feita. Aqui a gente já tem a Mine Station. Eventualmente vai ter alguém construindo isso aqui. Cadê o nosso cara que tava construindo isso aqui? Você deixou dar um lock nele. Vou andar com ele aqui. E assim que a gente tiver a grana, a gente vai dar crash exatamente nos Research Labs aqui. E crash desse Research Labs vai ser muito bom. Porque... Se bem que isso aqui vai precisar do upgrade nas estações, sim. É, com certeza que sim. Ok, ok. Eu tenho os Resorts agora, né, galera? Vamos fazer aqui. Ship Design. Vamos em Add New aqui. Nós temos os... Espera aí. Medium Line Ship. Já a gente vai fazer uma... Aqui, Resorts Station. É exatamente essa aqui que a gente quer. Deixa eu gerar uma automática. Vamos ver o que ele colocou. E daí a gente sai modificando. Ele fez ela muito bem feita, na verdade. Laser Cannon, Velocity. Cara, a gente não quer Laser Cannon, né? É muito melhor o Velocity em tudo. Se der, é melhor. Tem Control Messure System, que tá ok. Só aqui seria interessantinho se tem o Trace Scanner também. Beleza. Docking Bay. Docking Bay. Maravilhoso. Tem um Cargo Bay. Tem um Recreation. Nesse lugar aqui, eu acho que a gente precisa só disso. E... Tá ótimo. Resort Base. Eu vou colocar como RB. Resort Base. Research Station. E tá ok. Vou dar um save aqui no Resort. Vou adicionar um novo aqui, galera. Deixa eu ver o que tem. O que eu tenho que nós não vamos fazer agora. Small Passager. Seria maravilhoso, mas não dá. Ué, dá pra fazer? What the hell? Na real, deu mesmo. Ele não tem espaço pra colocar arma, né? O que tá ok? Do not engage. Era três reatórios de fissão. Uau. Três reatórios. E não dá pra tirar nenhum. Se tirar, fica um pouquinho abaixo. Tá? Eu meio que prefiro tirar o reator. Colocar mais um bagulho extra. Segui. E daí, infelizmente, não dá pra colocar o Velocity aqui. Dá? Dá. Então, a gente não quer isso, não. Tá com o do not engage? Tá com o do not engage. Você vai ser o Transport. É assim. É o Small Transport. Trans... Velho, eu não sei o que acontece. Transport. O que fica falhando aqui. Mas tudo bem. Tá bom. Recomendações. Perderive. Stop energy. Maneuvering. E tá certo. Vamos colocar isso aí. Isso aqui, querendo ou não, a galera vai fazer, né? Vou adicionar new aqui também, galera. Small Fuel Tank, não. Colonial Ship, não. Medium Line Ship. Deixa eu dar um Auto Generate nela. Vamos ver o que dá pra mexer. Você é importantíssimo ter Deflection Ship. Importantíssimo. Você é insanamente importante. Dá pra tirar Velocity. Não tem porquê você ter Velocity. Você é um amigo de Mineship. Então, ela é a Mining... M1, tá? Mining ou Miner, que eu tava colocando? É Miner. Miner. Miner, Medium. Tá correto, né? Tá com Large aqui. Tá ótimo. Essa nave aqui ficou maravilhosa. Seria melhor que ela tivesse mais foi o Seal, Cell. Mas acho que não tem espaço. E eu não vejo nada pra tirar nela, certo? Cadê o cargo? Tem um cargo. Pro... Todo o restante tá normal. Tem Short Range Sensor, que a gente poderia tirar e colocar mais Full. Assim tá ótimo. Beleza. Então, Miner, Medium aí agora. A galera pode tudo migrar pra essa nave. Que tal quem? Tá maravilhoso. E... Ficou faltando aqui justamente as Large Mining Stations. Small Fold, etc. Quero eu trabalhar só com Large Mining? Então, vem isso. Deixa eu dar um... MS Large Mining. Large Mining. Large Mining. A gente já tem isso, né? Tá zoando, né? Não, não tem. Large Mining Stations. Gera em automático. Então, MS, traço L de Lorde. Aqui eu não tinha clicado fora, né? Exato. Deixa eu ver aqui como é que ela tá. Dois Cruz. A gente precisa de dois mesmo. Basic Full. Tem um Commerce Center. Tem três cargos. Aqui tá ok. Tirar esse laser scan, ok? A gente vai colocar tudo. O Velocity Short. E aqui também o Velocity Small. Perfeito. Deixa ela assim. Dois Deflectors e dois Standard Armor. Pode ser em dois Docking. Gosto dessa nave 411 de manutenção. Gosto dessa estação, na verdade. Ela meio que resolve todos os nossos problemas, né? Eu meio que gosto dela. Acho que tá ok. Same location. Tá perfeito isso. Dá safe. A gente vai utilizar justamente só essas Large Mine Station agora. E essa Small Mine Station aqui a gente vai colocar como obsoleto. Pronto. Certo? Mining Chip Small também a gente vai colocar como obsoleto. E trabalhar só com as outras. Não precisa trabalhar com naves menores agora, né? Os Quartos eu tenho um monte aqui. Inclusive. Tem algumas que eu posso fazer mesmo não tendo o bagulho X. What the hell? Tipo, eu não tenho acesso a Celeros Engine, tá vendo? Não tenho acesso a isso. Mas eu posso criar essas naves. Que coisa. E have Escort aqui também, do mesmo jeito. Eu vou editar elas. Railgun, ok. Sport com os Velocity aqui. Tá ótimo. Vou ver você. O pior é que eles têm Covid-19 Shield e Heavy Armor aqui. Apesar da gente não ter acesso, tá vendo? Poderia pegar isso aqui e só trocar as armas dele e pronto. Esses caras ficarem infinitos. Não vou fazer isso não. Sinto meio que roubando. Não, não quero conseguir isso aqui. Ok. Deixa eu olhar uma parada, galera. Que vai ser importante aqui pra gente entender. As Mine Extensions. A gente já tá dando upgrade ali. Exatamente isso. Eu só queria ver se elas iriam dar upgrade. Mas aqui também tá dando upgrade. Tem alguma não dando upgrade. Todas estão. Todas imediatamente. Essa aqui não tá. Mine Station Beta 1. A gente tem que mexer com ela. Peguei o Splash Scanner. O que é o Splash Scanner? Não. Tá. Splash Scanner falta muito pouquinho agora. Agora a gente já pode começar a trabalhar em outra coisa. Certo? Deixa eu ver o que a gente vai pegar aqui. Galera, um segundo. Tá, galera? Acho que vale a pena pegar Improved Logistics. Aqui. Eu vou mostrar pra vocês porquê. Deixa eu dar um sign aqui. Improved Logistics é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que vai dar um desconto ali de 10% na manutenção de tropa. Tá vendo? Então vale muito a pena pegar aquilo ali. A gente vai ficar rico por conta disso. É ótimo. Beleza. A gente ainda não tá taxando. O que me leva a começar. Eu vou perguntar se aqui tá 0% menos. Mas tudo bem. Deixa... Vamos colocar aqui como se fosse ser, sei lá, 10%. Por exemplo. Eu queria ir pra quanto? 2.3. Vamos ver quanto que vai ficar. Resort Base. Resort Base. Cara, atribui em tudo, hein? A gente quer Resort em todos os lugares. Então, Resort Base. Atribui aí também. A gente precisa. Resort e... E Research. Nós queremos todas. Resort e Research. Nós queremos também aqui as... A gente já vai olhar isso aqui. Resort aqui. Resort aqui. Queremos todos isso aqui. O que tá onde? Esse cara aqui já tá sendo arrebentado. Deixa eu ver. Isso, né? Uou! Isso é uma nave bem forte deles. Uma navezinho bem forte deles. Por quê? Tem muita arma, né? Isso é uma nave grande deles. Porque é um Destroyer. Os caras já tão com Destroyer, esse cara. Destroyer machucam. Destroyer machucam. Não, não mata a minha nave, não. Filho da mãe. Uau! Destroyer machucam. Destroyer machucam. O que eu vou fazer? Já que é assim, vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou copiar esse cara. Velho, isso aí é muito roubado. Eu tenho Corvidian Shield, tenho uns bagulhakes aqui, tudo. Não é possível. É muito roubado, galera. Não dá. Tipo, what the hell? Sabe? Vamos pegar as Heavy Scores aqui, Leningrado. Eu vou copiar esse cara. E eu vou trocar as armas deles, tudo pra Velocity Shard aqui. Porque o Velocity Shard, em teoria, ele é mais forte que tudo isso aqui que a gente tá usando. Eu tô utilizando aqui a Railgun. Média. A gente vai utilizar Railgun e Velocity, certo? O Railgun, eu quero ver em questão de Range. Em Damage, ela é muito menor. Mas em Range. Assim que eu ver. Range 880. Nossa, é muito pior. Ela é bem piorada. A gente vai deixar essa nave dessa forma. e eu preciso de um pouquinho de espaço nela. Eu vou colocar um Trace Scan no lugar de Short Range Sensor. Passou 10 de tamanho. A mãe desses negócios é o mesmo. Eu tô quase colocando Velocity Shard aqui mesmo. Small. Porque daí a gente tem espaço suficiente. Certo? Exato. E vai ser o Leningrado V2? Pode ser. Tipo, eu não vou ficar usando essas naves aqui, mas... Porque já vai ser o suficiente pra... Pra me proteger. A manutenção dela é um pouquinho maior do que a da Leningrado, tá vendo? A manutenção dessa aqui é 200. Essa aqui é 255. Então, aqui vão ser naves, assim... Insanas. Insanas, insanas, insanas. Estamos aqui no Space Port. Eu gostaria de construir aqui. Ufa! A gente não consegue construir. Tá bom. Então, menos mal. Tá? Menos mal. A gente não consegue construir elas. Porque eu não tenho acesso àquilo lá. Tá bom. Menos mal, então. Menos mal. Tá? Então, realmente não vai adiantar a gente fazer isso. A gente só tem que especializar ainda mais nossos... Nossos bagunheques aqui. Cara, isso aqui me leva a pensar o seguinte. Eu deveria estar, então, trabalhando no Energy Shield. Nuclear Super Charge. A gente deveria estar trabalhando nisso aqui. E tudo bem. A gente vai trabalhar nisso aqui. Ah, vai demorar? Vai, cara. Vai demorar. Vai demorar. Mas... 22 anos. Não dá, né? Tem quanto tempo? 18 anos. Não dá. É muito tempo. Não dá, não. Sorry, mas não dá. É muita coisa. Vamos ver se a gente já está pagando a manutenção aqui. Está pagando. Quase pagando todas as despesas aqui. Quase pagando. Sobrando grana aqui para o Colony Growth. A gente realmente precisa colocar dinheiro no Colony Growth. Então, está ótimo. Eu vou continuar manuseando isso aqui por mim mesmo. Porque ele fazendo sozinho, ele não estava dando conta, né? O Colony Growth, assim, vai ser bem melhor. Então, de fato, galera, por favor, não coloque isso aqui no automático. Mexam nisso aqui. Vai ser melhor para todo mundo. Tudo bem? É isso. Legal. Já era para a gente estar com a economia bem melhor aqui, se eu tivesse mexido com aquilo desde o início. E, consequentemente, com tecnologia e tudo mais, né? Então, trabalha ali manual mesmo, galera. Vai ser melhor. Ok. Mining. Vamos continuar vendo aqui. Opa! Achamos os caras. A galera aqui, ó. A gente já vai falar com eles. Primeiro contato. Legal. Depois a gente fala com eles aí. Ah, vamos ser bonzinhos com os caras? Obviamente não, galera. Obviamente não. Inclusive, eles nos odeiam, hein? Assim, tudo bem. Tudo bem. Cadê eles? Não sei. Cadê eles? Não sei. Cadê eles? Achei eles. Não tenho a mínima ideia. Eles têm direito ao Quartz. O que me interessa. E tem vários recursos de luxo aqui. Bem interessante também. Mas, sinceramente, não sei cadê esses caras, não, galera. Tudo bem. Construir algumas naves aqui. Construction, exploration, etc. Não, não, não. Naves de exploração sempre faz sentido a gente construir algumas, né? Enquanto eu não vou construir, não. Vamos ver o que eu faço aqui. Cara, isso aqui é uma fragata. Ok. Que faz um belo estrago na gente. Olha só. Out. Vai destruir minha nave. Destrói, não. Filho da mãe. Ok. Fugiu. Uau. Quase isso. Investiga aí. Pode ser. Com o Spaceport, dismiss. Cara. Eu tô pensando, seriamente, em colocar mais uma nave nessa bagunha ali. Vamos fazer isso. Coloca mais um Squirt aqui. Ok. O Search a gente conseguiu. Esqueceu de clicar, né? Conseguiu de pagar isso aqui pra diminuir na metade do tempo. Filho da mãe. Pior que eu esqueci completamente. Tá. Os Resorts Bains. Como é que estão? Os já estão pra construir também. Então, ok. Você tá me oferecendo alguma coisa? Não quero. Tá com uma grana ali. Tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. O cara não foi detectado. Que é maravilhoso. Como é que a gente tá de grana aqui, galera? Eu quero ver... É isso aqui mesmo. Tá quase bancando tudo, né? Não. O resto do dinheiro tá vindo em Colônia Growth. Agora a gente vai crescer de verdade. Maravilhoso. Agora a nossa Colônia Growth, ele tá acontecendo aqui de verdade. Isso é muito, muito, muito bom. Muito bom, galera. Muito bom. Tá certo? Ok. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu só lembrar aqui que ele pegou. Ele tá pegando Improva de Logistics. Ok. Continuar. Ah, na real, a gente poderia vir roubar a coisa desse cara. Porque isso aqui vai ser com certeza muito mais fácil de roubar. E provavelmente ele tem tranqueiras aqui que nos interessam. Vamos olhar, galera. Metrical Starship? Não. Maneuvering. Research Labs? Não. Rua Splinters? Que é bem interessante. Florentium Scanner? Não. Não precisa agora. Ah, ele tem coisas que não interessam. Definitivamente tem. Mas, em contrapartida, a gente pode continuar pegando o... O... O que que era? Improva de Logistics aqui, que eu acho que é um pouco melhor nesse momento. Research Information. Vamos aqui com Improva de Logistics. Deixa eu achar ele aqui. Vou apedar um lá embaixo. Tomando, tomando, tomando. Improva de lá no i. Improva de Logistics, 87%. Vamos fazer isso. Assign. Perfeito. Porque, galera, querendo ou não, isso aqui é muito bom pra gente. Olha, repara, a gente já quase completou. Isso aqui vai dar 10% de Troop Maintenance pra gente. Depois nós podemos pegar, por exemplo... Improva de Assault Tactics ou coisas desse tipo. Sei lá. Não sei. Depois tem muitas opções. O fato é que eu preciso de mais... De mais espiões. Essa é a grande verdade. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui já na frota correta dele. Não. Não quero criar uma frota. Oh, crap. Fiz errado. Third Fleet. Eu quero dar desbendo nessa frota. Toca pra assim. Então você, eu quero que você entre na Defense Force. Perfeito. E daí eu aumento o poder militar da Defense Force. A gente consegue... A gente consegue... Nos livrar das coisas. O que é isso? Gravlex, não. Primus Space Force. Ok? Ah, tudo bem. Mais aves de exploração. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa capacidade de Research vai pra quanto? Eu tenho que fazer os devidos upgrades agora, né? Vamos lá, galera. Tip design. Nós vamos aqui na... Research Station. Vamos dar um upgrade nela. Justamente pra fazer um upgrade aqui nos Research Labs. Insanamente importante fazer isso. Ver se tá correto. Me parece que está correto. Safe. Perfeito. E também na... Space Force. Cadê? Ok. Esse cara aqui, ó. Small Space Force. Vamos fazer upgrade nele. Justamente pra fazer upgrade no... No Space Force. O que ele tá reclamando? Ah, ok. Nada. Reclamando de nada. Tá ótimo. Salva. Perfeito. Ok. E daí a gente vai ficar de olho aqui no nosso Research Toop. 33,89 foi pra 61,105. Tá vendo, galera? Nós terminamos aqui também Exploration Scanner. Tá vendo? Cara, Exploration Scanner é insanamente importante pra gente. Insanamente importante, tá? Então, por isso que a gente vai vir aqui. Ship Design. E nós vamos vir aqui na Exploration Ship. Vamos fazer um upgrade nela. Ele tá com Basic Survey e Short Range. Tá vendo? A gente vai trocar esse Short Range e vai colocar aqui. o Research Scanner. Bom, pronto. Isso aqui vai ampliar demais, tá? Tudo que a gente pode fazer. Mas muito, galera. Muito, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Bom, pronto. Então, nave de exploração pronta. Inclusive, eu vou fazer mais algumas agora que elas estão prontas. Builder Exploration. Um, dois, três. Faz mais três aí. De novo, né? Exploração é a base de todos. Build Escort. Mais uma. Não, não quero não. Isso aqui tá ótimo. Vê como é que tá aqui. 2.9 com 2. Tá ótimo. Tá trampando. Dá desmise aqui. Construção Ship Builder. Não precisa. Eu não quero mais naves. Só isso aqui tá ótimo. Porque a gente precisa de grana pra reinvestir ali justamente pra crescer mais rápido. Tá vendo, galera? A grana aqui tá muito pouca pra crescer, tá vendo? Não precisa de bem mais dinheiro que você tem no Colonic Grow. Então, eles valerizam. A gente tem que fazer. Ok. Cara, conseguimos estabilizar. Achei que teremos problemas sérios aqui nessa estabilização. Mas não, cara. Até que conseguiu. Depois vai vir Crow System. Depois Made Cow Recreation. E eu poderia pegar aqui também. Cadê, cadê, cadê? Assim que eu achar. Enhancement Commerce. 10 anos. Eu acho que é uma boa ideia. Porque isso aqui vai dar uma grana. Depois do Recreation. Daí Space Construction. Com Small Space Porta V2, etc. E daí... E é isso, né? E aí sim a gente pode pensar. Aí sim, aí sim, galera. Vamos com o Hyperdrive primeiro. Não, vamos com o Shield primeiro. Shield. E daí nuclear. E daí... Os Drivers. Aí sim. Vai ser ótimo. E daí a gente pode vir em outras coisas. Enfim. Por enquanto é isso. Muita coisa. O Research Station nós não temos mais lugar pra construir. E também os Resources estão todos construídos. Agora, né? Finalmente a gente vai começar a ganhar uma grana de verdade aqui. E o nosso setor aqui já deve ter ganhado uma grana. 46k. Tá ótimo. Exploration feita. Ok. Mais uma análise pra gente bancar manutenção. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que lembrar disso. Fazendo mais coisas aqui. Que beleza. Lembrando que o nosso cara aqui ele tá tentando roubar justamente em proveito do logístico. Que diminui a nossa manutenção. Que é ótimo. Então, tudo isso vai somando aqui, né, galera? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa que a gente tem que pegar. Necrostone, Krypton. A gente tem... A gente tá pegando Krypton. Acho que não, né? O que que é isso? Descobrimos alguma coisa em algum lugar. Passa em Krypton, foi isso? Ou um cânion peer? Confesso que eu não sei. Foi um cânion peer, né? Aqui, né? Tá ótimo. Aumenta tudo aqui pra gente. Então, roubamos o bagulho que a gente queria. Improved troops ali. Ok. Maravilhoso. E é isso, né? Legal. Agora, o que que a gente vai fazer, galera? Vamos clicar aqui. Vamos clicar nesse cara. A gente vai vir justamente no Xilatari. Tem um cliente ali. Não estão fazendo nada. E vamos roubar dele. Poderia roubar o mapa da galáxia dele, né? Ou o território é um mapa. O mapa da galáxia é muito bom. Já pra gente saber o que que ele pesquisou aqui. É, vamos pegar o mapa da galáxia. Que é uma boa ideia. Outra real. A gente perdeu tanto dinheiro assim? Outra real. Eu melhorei minha manutenção e comecei a perder dinheiro? Faz sentido isso? Eu não sei, galera. Não sei o que rolou, não. Poderia entregar isso aqui pra ele? O que seria o suficiente pra gente pegar isso aqui? Não, né? Não é Gresham? É 20? Eu acho que é 20. Só que apresentar isso aqui pra ele não vai ser o suficiente pra gente chegar em 20. Vou pegar isso aqui assim, por exemplo. Porque não é o suficiente pra gente chegar em 20, certo? Eu acho que não é. Gosto em 11. E aí? Opa. Já tá de inagressão. Obviamente eles não aceitaram. É 20. Tem que ter 20 de coisa. Não dá pra sair disso. E eles não foram meus amiguinhos ali o suficiente. Velho céu. Por que a gente perdeu tanto dinheiro assim? O que que rolou? Sinceramente não sei o que a gente construiu ali que deu tão ruim. Mas tá bom. Tá com 20 de corrupção. Que é uma porcaria. Eu poderia tentar taxar um pouquinho mais aqui. pra ver se a gente pega uma grana, ganha uma grana. Aparentemente a gente não vai conseguir. Tá bom. Ok. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente minerar. Deixa eu olhar uma coisa agora. Aqui tem outro lugar. Isso que tá aqui dentro, certo? A gente tá explorando. Ah não, ele tá no lugar aqui do lado. Então, Krypton é um problema. A gente já tem imuneração de Krypton. Que eu acho que tem. Tem. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. Silicon. A gente tem Silicon. Eu acho que tem também. Silicon e... Silicon tem. O que é que a gente tem? Necron tem. Tidereus. Tidereus tem também. Ok. Sem problemas. A gente não precisa expandir pra essas... É, realmente não achamos nada... De interessante aqui não. A galera tá tentando achar, mas... Não. Ok. Não. Uau. Opa. Descobrimos uma paradinha aqui. O que é isso? Socalha e alguma coisa. Onde tá esse planeta? Do outro lado do universo. Aqui faz sentido a gente ter uma large station aqui. Justamente pra trazer esse material de luxo. Isso aqui tá ok. Aqui tem Mabnar. A colon. Não me interessa isso. Mabnar com listeão a gente já tem bastante, então não. Quero comprar esse negócio desses caras, não. De novo, até poderia tentar, né? Mas não acho que aquilo ali vai ser o suficiente pra gente ter relação suficiente pra pegar qualquer outra coisa. Achamos uma outra tranqueira aqui. O que é isso? A Sotmoth. Uau. Muito bom. Legal. O que é isso? Não. Construction Ship, etc. Pegamos o cara. Roubamos aqui o Galaxy Whatever. Legal. Ok. Deixa eu ver aqui na Galáxia, então, como é que tá a posição desses caras. Olha só, galera. Olha só os miserentos aqui. Tem mais uma galera aqui, tá vendo? Isso aqui, na real, é eles, né? 34 mil. Uh! Não. Uau, isso aqui é uma colônia deles. Os caras já estão colonizando. Tem 4.2 milhões aqui, tá vendo? Bem que isso aqui me parece... What the hell? Ah, isso aqui é eles mesmo. Aqui é a bandeira. É porque eles e os piratas estão aqui. É isso? É isso, né? Ok. É isso. E aqui... Isso aqui é a colônia deles, é isso? Tem curos, definitivamente tem. É, é deles. Eles já estão colonizando esse lugar aqui. Ok, ok, ok. Certo? Então, esse cara aqui, com certeza, é um dos primeiros caras que a gente vai atacar. E ficou legal. O mais legal disso aqui é o seguinte. São as duas raças da nossa... Da DLC. Então, ficou bem legal isso aqui. Tá? Ficou bem legal. Ficou bem legal. Gostei do jeito que tá. Beleza. Vamos continuar roubando desses caras aí. O que a gente vai roubar agora? Vamos começar aqui, ó. Vamos lá no Xanatari Tranquility. Nós queremos justamente dar um still research information. E seria legal começar a roubar essa parte da diplomacia com eles aqui, né? Poderia pegar, inclusive, o Effective. Que usamos aqui, etc. Acho que tá ok. Vamos atribuir com isso aqui. Isso que significa roubar isso aqui, ó. O Effective, ele é o segundo nível aqui, depois do Basic, tá vendo? É que o Basic a gente pesquisa rápido, então faz sentido a gente tentar pegar o Effective. Eu acho. Eu espero que faça. Talvez. Pro System. Eu tenho que pegar também o transporte. Cara, eu preciso de mais espiões. Essa é a grande verdade. Grande verdade. Grande verdade mesmo. Colocadinho na ponta do lápis. É que a gente precisa de mais espiões. Tem Argon. Acho que Argon a gente não tem. Tem também. Não preciso correr atrás, não. Tudo aqui tá tranquilo. Mebinar. 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 Seria interessante pegar algum lugar. Tem que cúplicar, mas não tá acontecendo. Não quero. Isso que eu quero. Critical Research Failure. Sério? O que significa que eu não consigo dar Crash nesse negócio, certo? Na real, eu até consigo, mas isso aqui agora dobrou o tempo. Ih, eu não vou. Não tem grana suficiente, né? Não tem grana suficiente. Precisa de R$ 14.000. Ok. Vamos arrumar R$ 14.000. Vamos ver como é que tá isso aqui. R$ 1.500. Tá, vou taxar um pouquinho mais. Vou taxar um pouquinho mais, pra sobrar mais dinheiro, pra gente investir mais ainda no crescimento e tentar sempre crescer mais. E é isso. Pesquisa, por enquanto, tá ficando pra trás, mas quanto mais pessoas, mais pesquisa, e assim vai, né? Então, investir em crescimento é o que há. É isso. Cúplicar? Onde é isso? Isso aqui eu quero fazer, porque a gente tem pouquíssimos lugares pra fazer... Vou pegar Cúplicar, tá? Vamos atribuir isso aí. Cúplicar, sim. Cúplicar faz sentido a gente pegar. Ok. Build chips? Não. Como é que tá a força militar desse cara? O que a gente já sabe de força militar dele? Não sabe nada. Ele tá com 65 de output de research. Praticamente o mesmo tanto que eu, né? Dá até um pouco mais. Isso é bom. Achamos uma tranqueira aqui. Uh. Acresar Amber, Scadian Fruit e... Lotus Fruit! Uou! Uou, 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 uou. Cadê minhas naves de construção? Você. Clica no botão direto aqui. Build Large. E depois ele deu Full Automated. O cara faz isso aqui urgentemente. Ok? Tem que ser nosso, tá? Tem que ser nosso. Lotus Fruit. Uau! Lotus Fruit é um dos itens, galera. Que é daqueles itens lá insanamente raros. Sabe? Então sim. Você quer sempre ter aquilo ali o mais rápido possível. Nós temos aqui. Nós temos Galaxia Nectar. E Aras Mabel. E Lord Sun whatever. Então a gente quer isso aqui também. Realmente queremos. Primeiro a gente quer pegar a Lotus Fruit. Com certeza. Cara, que sorte. Pra ser muito sincero. Que sorte pegar a Lotus Fruit. Que sorte. Tá? Eu consigo dar Crash nisso aqui. Consigo. Então dá Crash aí. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Depois Medical. Recreation. Enhancement Commerce. Enhancement Commerce vai demorar um tempo. A gente vai tentar pegar. Daí a gente pode vir com todo o restante. O restante aqui tá ok. A gente pode ir com o Protonization depois. Maneuvering. Beleza. Chipboarding seria importante. Mas na real. Agora cadena. A gente precisa de algumas coisas aqui. Mas não é o que eu quero. Pegar agora. Eu já tenho. Transport. Patronship. Eu tenho transport. Eu preciso dos pods de assalto. É isso. É isso que eu tô. Tava tentando pensar aqui. Onde que eles ficam? Não me lembro. Deixa eu achar aqui. Galera um segundo. A galera é aqui mesmo. Flipboarding. Aí depois a gente vai pegar isso aqui. Pronto. Então tem bastante pesquisa aí pra gente fazer. Muita pesquisa pra gente fazer. Aproveitar isso aí. Isso aqui a gente pode atribuir. A gente pode atribuir. Eu provavelmente preciso de mais uma frota de defesa. Mas por enquanto tá ok. Provavelmente eu precisaria de pelo menos mais uma frotinha de defesa. Small whatever ali. Tá tranquilo. Sobrando uma grana. O que que tá rolando? Under attack. Quem? Você tá... Essa não é uma boa ideia. A gente não tem força pra lidar com isso aqui. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por favor. Opa. Eu não quero. What the hell? Savage Security. Pirata é esse aqui. Sinceramente não sei. Velho. Isso aqui obviamente vai dar ruim. O que vocês estão fazendo? Escape. Depois eu tenho que ir uma por uma e mexer nelas. Se bem que são as naves... É não. Mas é muita loucura isso aqui. Escape. Isso. Não acho que é... Deixa eu ouvir isso aqui no outside aí. O que é isso aí? 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 Filha da mãe. Perdi uma fucking nave. Sabia que isso ia acontecer. Missão completa. Tem que ver o que ele roubou. E tá ótimo. Ok. Agora deixa eu voltar em nave por nave. Colocar isso aqui em automático. Certo. 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 Também automático. 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 Certo? Espero que sejam automatizados agora. Perfeito. E o que que a gente roubou aqui? Missão complete. O que que a gente tá pegando? Ah! Cultural Impulse. Ok. Vou continuar fazendo isso. Vamos aqui em você. Eu quero justamente dar a Research Information. E agora a gente vai pegar aqui. Effective Diplomacy. Isso aqui. E lembrando que isso é justamente o nível 2 do bagunho X aqui na galera. Deixa eu ver se... Aqui ó. Mais uma vez a gente pega o nível 2. Cara, é muito roubado. Meu Deus. É insanamente roubado. O que que vocês tão fazendo aqui, velho? Sai daqui. Isso aqui é uma bagulha que não pode acontecer. Então pode deixar esse cara fazer raid aqui. Ok? Isso aqui não pode acontecer. Filho da mãe. Tá fazendo raid. Sério. Não é que você morra, não? É, vai morrer. Quem mandou? Não morreu. Filho da mãe. Ok. Não. Destruindo o cara. Não pegou nada. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso aqui eu quero. Tentamos alguma coisa aqui. Mais um item aqui. Aqui que tem Krypton. Talvez valha a pena. Depois que a gente descobriu o que é. Por enquanto a gente não sabe o que é. Então a gente não pega nada. Mas... Tem lugares que vale a pena minerar que a gente não tá minerando. Aqui tem Kuprika. Cara, Kuprika é insanamente importante. A gente tem pouco. Kuprika, se tem Kuprika a gente quer. Lugar aqui que tem Ossalia. Ossalia não seria ruim. A gente até tem um lugar aqui que a gente tá pegando Ossalia. Mas mais um ponto não seria ruim. Até porque o nosso ponto de Ossalia não é dos melhores. E aqui tem Scales também, né? Pega isso aqui. Não, velho. Depois a gente faz essas investigações aí. Isso aqui tá ótimo. Isso aqui eu não quero comprar. E finalmente nós terminamos aqui com o Pro System. Ok. MedCal System. Vamos dar um pay cost isso aqui pra ser mais rápido. Quantos dias? 262 dias. Tá ótimo. Depois disso vai vir em Recreation System. Enhancement Commerce. Ok. Eu vou te pegar o que é mesmo? Pro System. Dá pra fazer a gente fazer vários upgrades, ó. O que eu vou fazer, pós? Essas belas upgrades que vão diminuir o tamanho dos negócios. Uh, finalmente tá sobrando grana, galera. Nem acredito nisso. Declinando isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Se eu botar uma grana aqui. Bota 10% 90 aqui. Só pra ficar vermelhinho aqui no Colon Growth também. Ainda tá focado no Colon Growth, tá? Eu quero que ele seja o cara. Mas por enquanto aqui tá ok. Porque a gente tá aqui em 22%. Taxando 14. Vamos taxar 15. 15% tá ótimo. Aí sobra uma graninha. A gente continua trabalhando. Dá pra colocar mais aqui um pouco de grana no Research. Deixa eu ir em 20 aqui. Deixa eu ir em 20 aqui. Não. Não quero atemporer nada. Ok. Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? O episódio já ficou bem longo. Mas achamos a outra facção. Descobrimos muito sobre ela. E estamos roubando a tecnologia dela. É maravilhoso, né? Tecnologia ali de graça. É muito bom. Só que, assim, evidentemente nós temos muito menos população do que eles. Nós estamos sendo atacados toda hora por piratas. É uma porcaria. E assim que possível nós vamos tentar destruir esses caras. Tá certo? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço no Arca. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.